Fala galera, Tmall online, dessa vez falando sobre quando irá chegar a terceira temporada de Jurassic World, Teoria do Caos. A segunda temporada acabou de chegar, no dia 17 de outubro de 2024, e para a terceira, quanto tempo vamos ter que esperar? Bom galera, em média, as temporadas de Jurassic Park, Acampamento Jurássico e agora Jurassic World, Teoria do Caos, todos eles demoraram em média de 5 a 8 meses por temporada. Então, se lançou agora em outubro, podemos esperar algo, uma nova temporada, em março de 2025 até junho de 2025. Mas, podemos ter certeza, que será no primeiro semestre de 2025, o que eu acho um tempo bem ok. É um tempo ali de 5 a 8 meses, que é bem tranquilo, muito melhor do que esperar alguns anos, para uma próxima temporada. Então galera, então galera, vamos torcer, para que seja o mais rápido possível. Mas bom, basicamente é isso aí, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e é isso, valeu, falou.